Meu Senhor Jesus Cristo, que estando encravado na cruz e tendo vossa alma superdida no próprio Cristo Mário Amargura, tanto vos compadeceste entre vossa alma frita, Mãe, que a recomendaste ao discípulo amado, concedente de tal ternura do coração e tocare em tal coroa da minha alma, que tenha verdadeira compaixão em suas lágrimas. E chore na mente o demônio que por mim padeceu. Jesus peço ao Senhor, pelo amor da mesma Senhora e vossa alma e mãe, que com vós vive reina pelos séculos dos séculos, e vós, imperatriz, do céu e do mundo, Radia e Padre do Assalé, aceitar e admitar isso no exército como tributo de coração que deseja publicar por todo o mundo que o vosso olho mais penalizado e é o mais século e passivo que Deus criou. Amém. 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 Amém.